Descrição técnica do código de problema OBDII, circuito secundário da bomba de combustível intermitente O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDII, embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo, a bomba de combustível é alimentada pelo relé da bomba de combustível, quando o PCM, módulo de controle do trem de força, ativa o relé da bomba de combustível, a tensão é fornecida à bomba de combustível e pressuriza o sistema de combustível, alguns veículos têm um feedback sobre o circuito de alimentação da bomba de combustível, este é simplesmente um circuito inserido na alimentação de tensão da bomba de combustível, a emenda geralmente está localizada perto do PCM, O PCM monitora esse circuito de feedback para garantir que a voltagem adequada seja enviada à bomba de combustível, ao ativar o relé da bomba de combustível, espera ver a tensão da bateria no circuito de realimentação, se o PCM perceber um problema intermitente inesperado com o sinal quando a bomba de combustível não estiver ativada, P0233 pode ser configurado, sintomas Os sintomas de um P0233 DTC podem incluir, iluminação 1000, lâmpada indicadora de mal funcionamento, a bomba de combustível funciona com a tecla desligada, a pequena quantidade de tensão presente no circuito de alimentação de tensão FP, bomba de combustível, devido a causas curtas, As causas potenciais de um código P0233 incluem, FP ruim relé curto circuito no circuito de alimentação de tensão FP ou circuito de realimentação curto circuito à terra no circuito de controle de relé FP do PCM driver de controle do relé PCM FP em curto circuito ao terra internamente. Soluções possíveis é possível com um P0233 que a bomba de combustível funcione continuamente, mesmo com ignição desligada, Se esse for o caso, e você puder ouvir a bomba de combustível funcionando, poderá desconsiderar algumas das seguintes verificações, Desligue o KOEO chave no motor e aguarde alguns segundos, Isso permite que o PCM conclua o pré-ciclo da bomba de combustível, Agora, usando sua ferramenta de digitalização, Se houver, observe a leitura do feedback de voltagem FP no fluxo de dados, Esta leitura indica que tipo de voltagem a bomba de combustível está recebendo, Se você não tiver acesso a uma ferramenta de digitalização, Use um voltímetro para ler a tensão FP no tanque de combustível, Se a sua leitura mostrar alguma voltagem presente na bomba de combustível com o KOEO, Ou se você puder ouvir a bomba funcionando, remova o relé FP, Se a tensão permanecer, ou a bomba de combustível continuar funcionando, Haverá um curto na tensão no circuito de alimentação de tensão FP ou no circuito de realimentação, Repare conforme necessário, Se a tensão desaparecer, ou a bomba parar de funcionar com o relé FP removido, Tente substituí-lo por outro, Ao reinstalar o relé sobressalente, Se a tensão desaparecer, o relé estava com defeito devido a um curto-circuito, Se, no entanto, depois de substituir a tensão do relé ainda estiver presente, Suspeite que o circuito de controle do relé PCM FP esteja em curto-circuito, Verifique se há um curto-circuito no circuito de controle do relé PCM FP, Driver de terra, removendo o relé FP e o ON entre um bom terra e o controle do relé PCM FP, Não deve haver continuidade com o KOEO, Após a conclusão do pré-ciclo do FP parêntese que fecha, Se houver continuidade no aterramento, o fio está em curto, Encontre o curto para o aterramento e repare conforme necessário, Se você não encontrar um curto físico, Pode ser necessário prender o fio de controle do relé FP próximo ao conector PCM, Onde será fácil reparar e verificar a continuidade do aterramento com o KOEO saindo do PCM, Se não houver continuidade, o fio está em curto no chicote, Mas, se existir continuidade, o driver pode ser curto-circuito internamente E o PCM pode exigir substituição.